Capítulo 3 – A transmutação mental A mente, também como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A verdadeira construção das pirâmides representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagorosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que, não obstante, tem sido encoberto sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que, afinal, pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno como o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar, e da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. Porém, essas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos, e se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudo conhecidos pelos homens. O primeiro dos sete princípios herméticos é o princípio de mentalismo. O seu axioma é o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente, e que o mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia, de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas, e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas, ordinariamente, mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nessas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público os seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético de mentalismo. O universo é mental. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de um novo pensamento, etc., se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisto está mais um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais e os estados, etc., em outros, de acordo com as diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e incientíficas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre o que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios. Nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente destas coisas que não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir, então, a chave mestra, que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos sete princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Caibalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. Capítulo 4 O Todo Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, o Caibalion. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade é um estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce e morre. No momento em que alguma coisa chega a seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mutáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas desse nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a essa realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria, mas todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nestas lições seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial sobre o nome de o todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como a dessas almas iluminadas que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender pelo próprio todo a natureza e a existência íntima dele. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e sempre será incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjecturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo, como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai, de circuito em circuito no labirinto do pensamento, prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como o esquilo, que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, as qualidades e propriedades, característicos e atributos deles mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outros característicos humanos que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como a inveja, o desejo de lisonjas e louvores, desejo de oferendas e adorações, e todos os outros atributos que sobrevivem desde a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião para nós é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuí-lo personalidade, qualidades e característicos, as teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é, para nós, a investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às religiões, incognoxíveis e inconcebíveis, e além dos seus limítes, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são, para nós, coisas que têm o seu princípio na realidade. Ao passo que a teologia e a metafísica parecem delgados caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam essas definições. Só mencionâmos-las para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica. Mas, conquanto a natureza essencial do todo seja incognoxível, existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame dessas verdades forma um assunto próprio para investigações, mormente quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos a fazer estas investigações. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo, o caibalion. Na sua essência, o todo é incognoxível, o caibalion. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito, o caibalion. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoxível. Primeiro, o todo é tudo o que é real. Nada pode existir fora do todo, porque do contrário, o todo não seria mais o todo. Segundo, o todo é infinito, porque não há quem defina, restringe e limite o todo. É infinito no tempo ou eterno, existiu sempre, sem cessar, porque nada há que o pudesse criar. E se ele não tivesse existido, não podia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua e ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa a sua continuidade. E nada há para preencher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. Terceiro, o todo é imutável, ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Nada há em que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado, nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora, o todo. Nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. O todo sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se que tudo o que é finito, passageiro, condicional e imutável, não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos à ciência cristã fundada sob a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Pende paciência, que nós trataremos deste assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria A matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como o efeito que não esteja na causa. Nada evolui como consequente que não tenha evoluído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Diz-se um recente escritor, A matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então o todo é simplesmente energia ou força? Não é energia ou força, como os materialistas empregam estes termos. Por que a energia e a força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente? A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha evoluído, nada se manifesta como efeito que não tenha a sua causa. E assim o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque, se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente, e nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente para considerar esta questão, assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou energia? A vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então, perguntais, quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não é a nossa resposta. Se entendês a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecêmo-las, diremos não, o todo não é isto. Mas, que natureza de vida e mente quereis significar? Direi vós. A resposta é, a mente vivente. Muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria, A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a infinita mente vivente. O iluminado chama-a espírito. Capítulo 5 O universo é mental. O universo é mental. Ele está dentro da mente, do todo. O caibário. O todo é espírito. Mas que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinita mente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente tais como as conhecemos. Quanto essas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria? O espírito é superior ao nosso entendimento e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores e inteligentes estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes. O que é o universo? Dissemos que nada há fora do todo. Então, o universo é o todo? Não, não o é. Porque o universo parece ser formado de muitos. E está constantemente mudando. Ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada? Tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia. Mas esta não satisfaz a questão. Por que sentimos a existência do universo? Ora, se o universo não é o todo, nem o nada, o que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo. Poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, de que o todo a teria criado? Vários filósofos responderam a esta pergunta, dizendo que o todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isso não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos. E se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuraram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com os seus clamores de eu sou Deus, para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse eu sou homem, seria mais modesto em comparação. Mas, que é, pois, o universo, se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinê-mola bem. Conhecemos que o princípio de correspondência, vide a primeira lição, vem em nosso auxílio aqui, o velho axioma hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito nesse ponto, permitindo-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem? Primeiramente, ele pode criar fazendo alguma coisa de materiais exteriores, mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria e reproduz a sua espécie pelo processo da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas, assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo. assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei e, no segundo, uma multiplicação ou adição do todo. Ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria? Sim, há. Ele cria mentalmente e, desse modo, não emprega materiais exteriores, não reproduza si mesmo e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado. Como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos? Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mentalidade. Assim o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazíamos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo é preciso fixar-lhes as vossas mentes nesta frase. O universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por eons de tempo. E contudo, para o todo a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de um milhão de universos é como que o tempo do pestanejar do molho. O caibalho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O princípio de gênero vi de lição primeira e seguintes é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo a geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disso que ensinamos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência e, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprenderam-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza, de Deus, o Pai Divino e da natureza, a Mãe Universal. Logo, reconhecereis instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo. Desde os simples centros de atividade até o homem e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o pai e o princípio feminino como a natureza, a mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiser desaplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais essa instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião, essa reverência e esse respeito para com a mente pai? Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita como a mãe estreita seu filho ao seio. não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós a terra que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo seja o próprio universo existem milhões de mundos semelhantes e maiores há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo e mesmo no nosso pequeno sistema solar há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos e entes em comparação aos quais nós míseros mortais somos como as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano comparadas ao homem há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses não obstante esses entes foram como vós e ainda inferiores e com o tempo vós podeis ser como eles ou superiores a eles porque como diz o iluminado tal é o destino do homem a morte não é real ainda mesmo no sentido relativo ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida e continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados por eons e eons de tempo o universo é vossa habitação e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo residis na mente infinita do todo e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas mas somente no tempo e no espaço e no fim do grande ciclo de eons o todo recolherá em si todas as suas criações porém vós continuareis alegremente a vossa jornada porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo e quando estiveres na metade do caminho estareis calmo e serenos sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe dentro da mente pai e mãe o filho mortal está na sua morada não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo capítulo 6 o paradoxo divino os falsos sábios reconhecendo a irrealidade comparativa do universo imaginaram que podiam transgredir as suas leis estes tais são vãos e presunçosos loucos eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos por causa da sua loucura o verdadeiro sábio conhecendo a natureza do universo emprega a lei contra as leis a superior contra a inferior e pela arte da alquimia transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável e desse modo triunfa o domínio não consiste em sonhos anormais em visões em vida e imaginações fantásticas mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores a transmutação não é uma denegação presunçosa é a arma ofensiva do mestre o caibalion este é o paradoxo do universo que resulta do princípio de polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar é necessário prestar atenção porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria enquanto que para o todo infinito o universo as suas leis as suas forças a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho para tudo o que é finito o universo deve ser considerado como real e a vida a 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 superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele não poderia subir do inferior ao superior, que é a deificação, então o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. E se o homem, devido a falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele faz o tão conveniente para si e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos para não cair-des na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos do paradoxo divino, que, ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias verdades. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento de paradoxos, na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão, e as suas admolestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós previnimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se revoltam. Contudo esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sobre os pontos de vista absoluto e relativo. Sobre o ponto de vista absoluto, o universo comparado com o todo em si é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecêmo-lo em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um eu espetáculo, transitório, que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento de impermanência e mudança. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonas do que as que vós são familiares. Mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tenha um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira, e conforme todas as escolas de pensamento, o universo está sob esta lei. No ponto absoluto de vista, não há real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo. Ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreender descabalmente isto, antes de passar-lhes a examinar as concepções herméticas sobre a natureza mental do universo. Examinai cada uma das outras concepções e vereis que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra um só lado do panorama, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, ao passo que para o todo o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e o observam através das suas faculdades, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo do modo como estes se apresentam às nossas faculdades. Lembremos-nos que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos e estaríamos errados se ou não reconhecêssemos. Mas sempre a nossa mente finita compreende a afirmação científica que, falando cientificamente, não há nada mais que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de forças chamadas elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batemos sempre numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembramos-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria e, portanto, é constituído de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor que ele tanto esforça para reproduzir na tela ou no mármore parece verdadeiramente real para ele. Assim se reproduzem os caracteres na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros os possam reconhecer. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual nos será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ó amigos, para os mortais, este universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos de planos a planos cada vez mais elevados. Para conhecê-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada, alcançamos as proximidades da mente do pai. As coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas, mas antes que o todo nos retire em si, a visão atual não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão, desde que reconhecemos a natureza real do universo. Procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obtermos melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas por causa da sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados. Somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar e nos intimidar. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto e tranquilidade nesta realização depois de atingida. Então, calmos e tranquilos, repousaremos embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio do oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, moveremos, viveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria, apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou parcículas de força, que vibram rapidamente e giram umas em torno das outras na formação de átomos. Os átomos vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior. Quando prosseguimos nas investigações mais elevadas e aprendemos dos preceitos herméticos, que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo. E assim, no universo, tudo é simplesmente mental em sua natureza. Enquanto no plano da matéria podemos reconhecer os seus fenômenos, poderemos examiná-la. Como o fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados? Mas fazêmo-lo aplicando as forças superiores. Cometeremos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós. As leis da natureza não são menos constantes e efetivas, como sabêmo-lo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores, aplicando-lhes as que lhes são superiores, e somente por este modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei. E isso é porque o todo é a própria lei. De que todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem. E há inúmeras ordens de entes na grande hierarquia da vida, cujas existências e poderes excedem mesmo os de mais elevados mestres entre os homens a um grau imaginário para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres, o ente mais elevado, deve encurvar-se à lei e ser como nada diante do todo. De modo que se mesmo estes entes, cujos poderes excedem os atribuídos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei. Imaginai qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias. Por que chegou a compreender a verdade que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo? Estas leis, que o todo destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguídas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento e ao mesmo tempo o mantêm. O princípio hermético de mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna diz que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora. E eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes e que, por último, se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 antes de Cristo. E eles consideram esta ideia da energia infinita e eterna como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina, que esta energia, diz Spencer, é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os princípios herméticos sob o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermétismo não deve desprezar quaisquer destes pontos de vista científicos a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente, o universo é mental, é criado na mente do todo. Eles creem que os outros seis dos sete princípios se adaptarão a esta doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar. Ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte as teorias da ciência moderna, a aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. Mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas, nas suas apalpadelas, no meio da escuridão para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sobre a hipótese de materialismo ou energismo. Sob qualquer hipótese, o universo no seu aspecto exterior é mutável e transitório, e por isso, sem substancialidade e realidade. Mas, notai o outro polo da verdade, sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre esta diferença entre as diversas hipóteses, que sobre os velhos pontos de vista, o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, sob o mentalismo, ele se torna uma grande força natural. Esta diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem este princípio, as leis que dele resultam e as suas práticas. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam, mas não devem cair na tentação que, como diz o Caibalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente irrealidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo o seu fim. Quebrarem-se contra as rochas e se despedaçarem pelos elementos por causa da sua loucura. Em primeiro lugar, vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte. Ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta o que é desagradável no que é agradável e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos sempre, estudantes, a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Caibalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real tanto quanto as nossas vidas e ações são interessadas. A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem em cada dia e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos. E segundo a tendência universal, no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências em contrário, todos estamos no caminho e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Caibalho e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que perece por causa da sua loucura. Se você está gostando desse áudio, assista a parte 3 em nosso canal. Muita gratidão! Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário.